Meu amigo Evaldi, voltando aqui para as nossas notícias, olha, outro homem, não é, com passagens na polícia por roubo e tráfico de drogas foi executado. É, eu tenho dito aqui, não é, que esse envolvimento com droga, com roubo, com crime, com facção, não termina bem. Ou vai para a cadeia ou vai para o cemitério. Nesse caso, foi Francisco Ronaldo Gomes, de 19 anos. Estava no estacionamento do Bloco 7, no residencial Cidade Jardim 1, quando foi assassinado com mais de oito disparos. Foram para executar mesmo. Acompanha a matéria comigo aqui na tela. De acordo com testemunhas, a vítima do sexo masculino foi assassinada com mais de oito disparos. De acordo com a polícia militar, que isolou o local onde está o corpo e está aguardando a perícia e o departamento de homicídios, até o momento, a única informação, ou melhor, as únicas informações que eles tiveram acerca deste crime é que a vítima, Francisco Ronaldo Gomes, de apenas 19 anos, que já tinha passagem por um 5-7 roubo e também por tráfico de drogas, estava neste local. Ele morava neste bloco. Ninguém sabe dizer se ele foi atraído para o local ou ele estava andando pelo estacionamento quando foi surpreendido pelo criminoso. Inclusive, tinha algumas pessoas nas proximidades que escutaram os disparos e, no momento, tiveram a reação de correr e de se esconderem para se protegerem, mas logo depois, quando vieram até o local, se depararam com o corpo do jovem. Bom, a população, as pessoas que moram no residencial Cidade Jardim 1, falaram que não viram nada, que não sabem de nada, que somente escutaram os disparos e tentaram se proteger. Logo depois que vieram, viram o corpo deste jovem, Francisco Ronaldo, caído no chão, reconheceram a vítima. Ele era uma pessoa muito conhecida aqui do residencial, morava há muito tempo no local. Inclusive, algumas pessoas chegaram a dizer que ele estava em liberdade há pouco tempo, mas não sabem dizer o porquê ele foi assassinado. Se ele teria voltado ao mundo do crime? Se ele estava sendo ameaçado desde o momento que estava em liberdade, que saiu do presídio? Bom, a motivação deste crime, o porquê este jovem, Francisco Ronaldo Gomes, de 19 anos, foi assassinado, é algo que será investigado através do Departamento de Homicídios pela Polícia Civil para saber o que aconteceu aqui neste residencial. Vale ressaltar que, infelizmente, não é o primeiro jovem, a primeira pessoa que é assassinada aqui neste condomínio, neste ponto. Alguns moradores falaram que a insegurança dentro do residencial vem crescendo a cada dia, eles preferem não passar informações para se protegerem. A polícia passou algumas informações que conseguiram com os moradores, até mesmo com os familiares que saíram do local, por medo para se resguardarem, mas eles se limitaram a passar informações que vêm ajudar a polícia na investigação deste crime, para saber o porquê Francisco Ronaldo foi assassinado desta forma. Mais de oito disparos, inclusive tiros na cabeça, o que, de acordo com a polícia, representa um crime de execução. Amanda Abdala, para o Cidade 190. E agora, mais um crime que lamentável...